Música Senhoras e senhores, dando início a esta entrega de moção a esta Casa de Leis, Dr. Ulisse Guimarães, sente-se honrado em prestar esta homenagem. Solicitamos ao jornalista Divaldo José, assessor de imprensa desta Casa de Leis, para que proceda a leitura da moção de aplauso aos atletas Cláudio Massade de Moura, Paulo Salmin e Cátia Oliveira. Moção número 98, barra 15, senhor presidente. Três mesatenistas bauruenses disputaram jogos para pan-americanos ocorridos na cidade de Toronto, Canadá, de 7 a 15 de agosto de 2015. Cláudio Massade de Moura, Paulo Salmin e Cátia Oliveira. Cláudio Massade de Moura atualmente defende a Associação Nova Era de Tênis de Mesa de Bauru. É atleta da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpica na classe 10. É o atual 27º no ranking mundial da modalidade. Integra a elite do tênis de mesa do Brasil, sendo o segundo mesatenista do Brasil nas Américas, no ranking mundial. E é campeão em equipes nas classes 9, barra 10 e vice-campeão individual na classe 10 dos Jogos Parapan-americanos de Toronto de 2015. Paulo Salmin, além de inúmeras conquistas internacionais, o atleta coleciona feitos também dentro de seu país, como pentacampeão brasileiro em inúmeros títulos da Copa do Brasil. Atualmente, ocupa a posição de número 12 no ranking mundial e de sua categoria, conquistando o ouro nos Jogos Parapan-americanos de Toronto de 2015, no individual classe 7 e equipes classes de 6 a 8. Com esse feito, já tem vaga garantida para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Cláudia, ou melhor, Cátia Oliveira, ocupa a sétima posição no ranking mundial da classe 2 feminina. Obteve ouro na categoria individual e prata de equipe nos Jogos Parapan-americanos de Toronto de 2015. Com essa conquista, já garantiu sua vaga nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Pelo empenho, dedicação e esforço desses atletas, essa homenagem é justa. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso aos atletas mesatenistas que participaram dos Jogos Parapan-americanos na cidade de Toronto, ocorrido de 7 a 15 de agosto de 2015, Cláudio Massade de Loura, Paulo Salmin e Célia Oliveira. Sala, Benedito Moreira Pinto, em 21 de setembro de 2015, assinado pelo vereador Fabiano André Lucas Mariano, com apoio dos demais parlamentares desta Casa de Leis. Neste momento, tenho a grata satisfação de convidar o vereador Fabiano Mariano, autor da moção, a fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereador Faria, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham, nos assistem, neste momento, Cláudio, nosso amigo, Cláudio Massade, senhora sua mãe, dona Claudete, muito obrigado por estarem presentes aqui. Cláudio, seria muito breve, porque acredito que aqui, quem tem que falar um pouco mais é o homenageado. Nós só somos uma ponte, um trampolim, para poder fazer esta justa homenagem. Eu acredito que valor tem que se dar a quem tem, a quem merece, e assim nós o fizemos nesta situação. Acredito que o simples fato de você e a equipe ter ido para o Parapan representar o Brasil, consequentemente a nossa cidade, por si só, isso já era meritório de uma moção de aplauso por parte desta Casa. Quando vocês vão lá e trazem por equipe uma medalha de ouro, isso se torna ainda mais meritório. Então, é com uma imensa satisfação, Cláudio, que eu apresentei esta moção, com a assinatura e o voto de todos os outros colegas vereadores desta Casa, no sentido de homenagear, no sentido de agradecer vocês pelo que têm feito pelo esporte bauruense, pelo esporte nacional, aqui no caso. Agradecer a vocês e parabenizar também pelo que têm feito pelas nossas crianças e eu sou testemunha. Eu tenho a oportunidade do meu filho estar lá indo treinar, por enquanto, brincando com vocês, lá na escolinha de tênis de mesa, em frente ao campo do Noroeste. e eu recomendo a todos os vereadores que possam passar por lá e ver que realmente, no caso do tênis de mesa, existe uma escolinha que atende a todos, independente de idade, independente de classe social, independente de tudo. E isso é um trabalho realizado, que tem o Cláudio à frente, que tem a parceria com a SEMEL, mas sem esses profissionais isso não acontecia. Então, Cláudio, para mim, eu tenho certeza que para todos os vereadores é uma grande satisfação tê-lo aqui, na presença da sua mãe, que nos honra ainda muito mais, porque quando nós temos a presença de uma mãe aqui, significa que o trabalho, o compromisso que a senhora tinha foi um compromisso bem feito, de formar um cidadão em primeiro lugar, com caráter, e um atleta que nos honra trazendo esta coisa maravilhosa aqui para a nossa cidade. Então, Cláudio, parabéns, é com a grande satisfação que a gente vai entregar agora essa moção de aplausos, não só a você, estou falando de você aqui, mas estou esquecendo, todos os outros dois atletas, o Paulo Salminha e a Cátia, que aí o Cláudio na explanação dele pode citar um pouco mais desses outros dois atletas também. Muito obrigado por representar a nossa cidade, por representar o Brasil e trazer essas medalhas. Espero que consiga chegar aí na Paralimpíada e trazer, quem sabe, mais uma dessa para a nossa cidade. Grande abraço, parabéns. Só estamos ao vereador Fabiano agora que faça a entrega da moção de aplausos. convidando o senhor Cláudio Massage para que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhor nobre presidente Faria Neto, Fabiano Mariano, por poder me prestar essa linda homenagem não só a mim como a Cátia e ao Paulo Salmin, a todos os demais vereadores que sempre aí atendem a gente muito bem, agradeço a todos. E primeiramente, a Cátia não pôde estar presente, ela é uma tetraplégica, ela teve que fazer uma cirurgia de bexiga, então ela está em tratamento, mas graças a Deus está se recuperando aí para logo, logo voltar à ativa. O Paulo Salmin teve problemas particulares, familiares, infelizmente hoje não pôde comparecer, mas todos estão muito felizes aí com essa honraria. Para nós, que somos atletas, que batalhamos dia a dia, isso daqui é muito importante, é o reconhecimento do nosso trabalho, todos nós ali não trabalhamos só a parte de alto rendimento, mas a parte de formação de cidadão, cidadãos. Graças a Deus e a minha mãe que aqui está hoje, tem grande influência na minha formação aí, o esporte também tem esse papel fundamental, é o papel do esporte tirar a criança da rua, recuperar pessoas, inclusive há duas semanas atrás eu estive na Fundação Casa de Bauru, falando um pouco da minha carreira para os internos, foi bem bacana, uma experiência bem legal e diferente na minha vida. Então, o esporte tem esse papel de poder transformar a vida do cidadão e transformar pessoas de bem. Também quero agradecer também pessoalmente aqui ao prefeito o Rodrigo Agostinho está sempre apoiando o tênis de mesa com a locação do galpão, com tudo que ele foi possível para ele fazer aí para a gente. Eu também consegui realizar algumas viagens esse ano, fui para a Eslováquia e para a Itália graças ao recurso da prefeitura, estou indo agora para a China e para a Costa Rica também com o aval do prefeito para eu tentar conseguir a minha classificação agora para os Jogos Paralímpicos do ano que vem, se Deus quiser eu vou conseguir. E pedir aos senhores vereadores, a gente aqui em Bauru ainda é muito, não tem uma política esportiva, o atleta, que nem agora eu sou atual campeão para-panamericano em equipes e vice no individual, o Marquinhos estava na conversa um dia com o secretário de esportes, infelizmente essa medalha aí não, eu não posso ir no supermercado fazer compra, eu não consigo pagar um cartão de zona azul aqui da cidade, porque infelizmente a política do país e da nossa cidade ainda é muito aquém em relação a isso, o atleta de alto rendimento ele precisa viver, ele precisa pagar conta, ele precisa comer e a gente acaba ficando muito limitado, peço aos senhores, eu sei que não depende só dos senhores, mas também do poder executivo, que em conjunto façam surgir o Bolsa Atleta, que é um mecanismo da gente conseguir manter atletas não só de base, mas de alto nível, os atletas de alto rendimento são extremamente importantes para o desenvolvimento da modalidade, são os espelhos, a gente tem esse papel, então eu peço para que os senhores se atentem quanto a isso, em relação ao Fundo Municipal de Esportes, que até agora na reunião que a gente teve lá em agosto que falaram que seriam duas semanas para sair para apresentação de projeto, demorou quase três meses, então para nós que somos do Esportes e precisamos pagar os profissionais que ali trabalham, como o senhor vereador Fabiano Mariano falou, fica muito complicado, então a gente pede celeridade nisso para que a gente consiga estar trabalhando, não só com o tênis de mesa, mas com todas as outras modalidades. E aproveito para finalizar aqui deixando meu agradecimento e também o convite a todas as pessoas que estão aqui presentes, tanto os senhores nobres vereadores, quanto a todos os espectadores e telespectadores, que pratiquem o tênis de mesa, é gratuito, é de segunda a quinta-feira, as escolinhas em dois horários, das 14h às 15h, e das 20h às 21h, lá a gente tem mesa, bolinha, raquete, não precisa levar nada, só ir e a boa vontade de praticar um esporte tão bacana. E espero que vocês apareçam por lá e prestigiem o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção, uma ótima semana. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente entrega. e aí